Vamos falar do Vila Nova porque o time entra em campo só na sexta-feira fora de casa contra o Paysandu e os jogadores ainda não jogaram a toalha na esperança do acesso. Depois de 21 rodadas no G4, o Vila Nova oscilou. Nos últimos seis jogos, apenas seis pontos conquistados. E a rodada 32 da Série B tornou a distância entre o time e o sonho do acesso ainda maior. Um momento decisivo até o final. Deixamos de ser um pouco competentes na questão da parte gol. Mas eu acho que ainda há tempo, há tempo de buscar ainda. Lógico que aos olhos de muitos ainda é muito difícil. Nós sabemos disso, mas sabemos também da nossa capacidade. Sabemos que temos condições de fazer uma sequência. Não tivemos uma sequência boa também ainda de três, quatro vitórias. Que essa sequência possa vir agora. O Giovanni e Está Certo foram no máximo duas vitórias consecutivas na competição. Enquanto isso, os times que estavam atrás, como o Ceará e o Paraná, deslancharam. Alain Mineiro segue acreditando nas boas performances da equipe. E concorda com o volante no quesito gol. É difícil falar sobre isso. Acho que a gente vem jogando bem. Infelizmente, a bola não tem entrada. Acho que a gente vacilou de não ter vencido. Mas se você pegar todos os jogos, e a gente foi bem superiores a várias equipes, o que está faltando mesmo é o gol para a gente poder voltar a essa fase de vitórias. Já o Paysandu, próximo adversário, vive um momento diferente no campeonato. Busca ainda se livrar do rebaixamento. E está a dez pontos do Colorado. Para manter as esperanças vivas, só uma vitória em Belém interessa a Vila Nova. Eu acho que jogar toalha jamais, né? Aqui não tem isso nesse grupo. Mas sabemos que se já está difícil agora, se não viermos a vencer o Paysandu, com certeza ficará muito mais difícil. Mas eu acho que temos que ter tranquilidade. O pensamento tem que ser positivo. É isso aí. E a derrota do Paraná ontem, diante do Oeste, deu muito certo para o Vila, porque não aumentou essa diferença para o G4. E a derrota do Paraná ontem, deante do Paysandu.